Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei este caso de AVCI do ramo posterior da artéria cerebral média direita. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio, sem contraste, e nós temos essa área com formato de cunha na região frontoparietal direita, que apresenta hipodensidade na substância branca e no córtex observe que há perda da diferenciação entre córtex e substância branca, só comparar com o outro lado você vê o córtex aqui e a substância branca aqui, aqui fica tudo da mesma densidade, tudo escuro veja que há apagamento dos sucos corticais, também é só comparar com o outro lado isso diz para a gente que há um aumento de volume nessa região e portanto é um episódio agudo e essa opacidade cortical e na substância branca é muito típica do AVC isquêmico e esse é o território do ramo posterior da artéria cerebral média direita veja que aqui o território da cerebral posterior está íntegro, está normal o território da artéria cerebral anterior está normal e o território do ramo anterior da artéria cerebral média também está normal esse infarto pegou aqui o ramo posterior da artéria cerebral média ok? então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo